Nossa próxima notícia é a seguinte, os irmãos Joesley e Wesley Batista, aqueles mesmos, os donos da JBS, do frigorífico JBS, conselheiros controladores do grupo JEF, se reuniram com o presidente Lula no Palácio do Planalto nesta segunda-feira. É a primeira vez que os dois são recebidos na sede do Poder Executivo, desde que se afastaram da empresa em 2017, após fecharem um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República no bojo da Operação Lava Jato. Mais um exemplo, né, Constantino, de velhas práticas voltando, assim como muita coisa que foi resgatada pelo governo, desde imposto sindical até relação com ditaduras amigas da América Latina, relacionamento com a JBS e a participação dos irmãos Batista no Palácio do Planalto, é outra cena que voltou, né, Constantino? O Brasil voltou, né, o Brasil voltou e o amor venceu, e o amor que o Lula sente pelos irmãos Batista é recíproco. Eles se amam e amam também os recursos públicos, claro. Agora, vamos lá, né, nessa ocasião, o Lula emocionado, por favor, entre aspas, né, um canastrão que não chega aos pés de um Robert De Niro, né, como ator, esse andou atuando hoje também aqui nos Estados Unidos, né. Se o Trump ganhar, vai ter fascismo, porra, o cara foi presidente há quatro anos, agora mesmo as liberdade todas garantidas, mas eles precisam manter o script, né, patético. Mas é uma digressão. Voltando ao ator Tupiniquim, Chinfrim, Luiz Inácio Lula da Silva. Quase chorando, agradeceu a doação dos irmãos Joes e da empresa para o Rio Grande do Sul. Poxa, isso não é doação, isso é devolução, né, e de uma migalha. Então, é óbvio que isso é ultrajante para qualquer pessoa decente, mas o grande sinal, que eu acho que vale como reflexão, Brau, é o despudor deles. Eles não precisam mais fazer nos hotéis de Brasília as escondidas com o Dirceu, os encontros, nada disso. É a luz do dia, eles perderam o pudor, eles estão totalmente tranquilos e confiantes de que a Lava Jato foi enterrada de vez e que todo mundo entendeu o recado. Ministério Público, imprensa, não pode investigar, não pode denunciar a escândala. O Brasil é o país dos corruptos, fiquem quietos. Aqui, o crime compensa e a corrupção campeia. Não se metam com a quadrilha, com a turma, que vocês vão ser perseguidos. Dizem, ó, a gente deu um alívio aí para o Moro, que o Moro está bonzinho, está meio nuco, invertebrado, meio inofensivo, não está que nem o Deltan. O Deltan está assaiadinho, olha só o que aconteceu. Foi caçado. Então, esse é o recado, é uma quadrilha, é um bordel. Vamos parar de tratar sério essas coisas. E os irmãos Batista fazem parte disso. Se lambuzaram todos com os esquemas do PT e estão de volta agora. Estão de volta fazendo cara de ator, cara sério na reunião, para a hora da foto, tudo encenado. E devem morrer de rir nos bastidores, tomando uísque caro para burro. Devem morrer de rir dos trouxas. Então, pelo amor de Deus, isso não é coisa séria, isso é coisa de gangster, isso é Brasil, Brasil na mão dessas quadrilhas, dos vagabundos que querem agir como piratas e se locupletar, se lambuzar com os recursos públicos. É disso que se trata. É mais nada do que isso. Só que vem revestido pela Globo e companhia de seriedade, porque é aí o papel deles, o papel da turma que está lá para fazer exatamente isso, assessoria de imprensa aos gangsters. Gente, é algo assim que realmente às vezes a gente tem aquela sensação de, pelo amor de Deus, alguém nos acorde desse pesadelo. Não parece verdade. Parece que estão brincando, parece pegadinha. Aliás, parece de sketch do canal Hipócritas, porque não é possível eles entrarem na mesma cena. E aí, eu vou ter que condensar o que o Constantino já falou, concordo assim embaixo, mas assim, aí o Alckmin tinha razão mesmo, porque o pessoal voltou para a cena do crime, mas dá uma sensação de derrota, de coisa assim nos anos 80, de tapa na cara da sociedade, ver aquela conversa num momento como esse. Oh, meu Deus, isso é culpa de quem? Talvez uma indignação seja realmente muito forte por isso, porque eu sou do mundo jurídico, e isso nós devemos ao mundo judiciário que tem interpretado leis a favor da impunidade, a favor de colarinho branco. A gente sabe que existe isso no Brasil, e está cada vez mais evidente, o que importa é a capa dos autos, é quem está sendo julgado. Infelizmente. Então, a indignação talvez seja maior ainda, porque ela é genuína, sabe? Porque a gente sabe que o desmonte está sendo pelo judiciário, está em curso a juristocracia no Brasil. Então, isso aí é a consumação do que a gente vem sempre alertando. Os mesmos caras, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, e às vezes nem o nome do negócio é diferente. É realmente uma decepção. E se você estiver nesse pesadelo como eu, por favor, ajude a acordar, porque a gente só vai ter alternativa quando esse pessoal sair do poder. É muito... Eu me sinto vilipendiada, sabe? É algo muito, muito sério. Não tenho mais palavra para falar, Vitor, porque a minha indignação está no pessoal mesmo, está emocional, está passional. A gente não merecia isso. O Brasil não merecia isso. O Brasil não merecia isso.